Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Como vocês podem ver, não estamos a tratar de tomates hoje, nós estamos a tratar de maracujás. E porquê que eu estou a fazer este vídeo hoje? Porque um dos seguidores do canal perguntou-me como é que estavam os nossos maracujás. E então eu tenho boas notícias para vos dar. Começo por aqui por vos mostrar este belíssimo maracujá, muito pesado e que vai, tenho certeza que vai ser delicioso. Se bem se lembram, nós tivemos aquelas adversidades durante o inverno, que temos que colocar aquela manta de proteção, aliás, que ainda tenho ali, que ainda me falta dobrar. E tivemos também alguns maracujás que vinham do inverno passado, mas que caíram. É óbvio que fiquei um pouco desapontado, porque estava a pensar que comia daqueles maracujás maduros quando chegasse a primavera, mas a maior parte deles acabou por cair. Mas a natureza é fantástica e imediatamente começaram a sair ramos novos, cheios de flores e o resultado é isto que vocês podem ver aqui. Reparem nesta enorme quantidade de maracujás. Maracujás. Estes são já deste ano, são já desta primavera, porque deu o flor, não é? E deram estes frutos. Tem aqui mais, tem aqui outros. Está repleto. Vou ter a maior produção de maracujás este ano, comparativamente aos outros anos que eu tive estas plantas aqui. Reparem nesta enorme quantidade. Eu posso-vos dizer que entre estes maracujás que estão aqui no estado de João Moura e aqueles que estão ali da estufa, eu contei pelo menos 200. E não vai ficar por aqui porque eu continuo a ver flores e a planta deve ter continuado a floração e deve continuar a dar pelo verão fora. Olhem, reparem aqui. Conseguem ver? Esta flor. Existem inúmeras flores destas. Aqui está a outra. Portanto, esta haste aqui, que vocês podem ver, tem aqui, pelo menos que seja visível, tem este maracujá grande, tem este aqui mais pequeno, tem esta flor e agora vai continuar a dar por aqui abaixo, sempre, 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 até eventualmente chegar ao inverno e deixar de dar. Mas isto devo-vos dizer que ainda tem aqui imensa floração. Eu vou aqui no estante também mostrar-vos como é que estão estes aqui da estufa. Hoje perdi aqui um bocadinho de tempo e vim colocar aqui alguns paus para dar aqui um melhor suporte, como este aqui e este, que os ramos estavam pendurados e assim já têm pronto-se agarrar para que eu possa apanhar os maracujás aqui por baixo. Como eu vos disse, esta estufa já não tinha utilidade, então em vez de desmantelar e mandar fora, eu aproveitei aqui para os maracujás e acho que foi uma excelente ideia. Aqui tem mais uns quantos? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ou seja, só aqui neste espaço eu tenho aqui à volta de 20 maracujás fora aquilo que eu tenho aqui para este lado. Aqui está outra flor preparada para abrir. Aqui tem outro. Imensa produção, imensa. Estou muito contente. Falta-me só agora aqui a limpar, tirar aqui estas folhas porque acabam por esconder depois aqui os maracujás aqui por trás. Falta-me só fazer aqui uma pequena limpeza. Já pus aqui mais paus para fazer o torturamento e para que a planta possa vir da estufa para cá e para que ela possa tapar aqui a estufa toda, porque essa é a intenção que eu tenho, é tapar aqui a estufa toda. Talvez estes aqui este ano cresçam mais um bocadinho, não sei. mas isto basicamente é um, dois, três plantas de maracujás. Duas aqui na estufa e uma ali no muro. E tenho aqui maracujás, graças a Deus, que dá para a família toda para nós comermos e eventualmente ainda para oferecer. E aqui está a atualização do estado dos nossos maracujás no mês de junho, para vocês possam ver e para que possam também ter em casa e ter muita produtividade estes frutos e para que possam desfrutar para quem gosta de um bom sumo fresquinho ou então comer a fruta ao natural. Espero que gostem do vídeo e vão-se mantendo atentos ao canal porque tenho mais novidades em breve e até ao próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.